A legislativa deve votar amanhã, sexta-feira, o projeto Transporte Zero de Pescada em Mato Grosso. Hoje, lá na Assembleia, olha, vou te falar, lotadas galerias, pescadores para todos os lados, donos de pousada, aquela coisa toda, né? E realmente esquentou ali, ficou um caldeirão. A nova lei enviada pelo governo do Estado proíbe o transporte de peixes durante cinco anos, liberando apenas a pesca de subsistência e o pesca e solte. José Porto tem os detalhes, vamos ver. O pedido de vista na sessão desta quinta-feira foi coletivo aqui na Assembleia, mas o projeto, claro, será reavaliado pelos parlamentares num prazo de 24 horas. Para esta sexta-feira, já está marcada uma sessão às 10 horas da manhã, aqui no plenário da Assembleia, onde deve ser apreciado e, claro, votado esse projeto, que prevê a cota zero para o transporte de pescado em Mato Grosso. Eu vou conversar com o deputado Carlos Avalone, que é o presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia e que, naturalmente, está, claro, com o embasamento e pode nos explicar melhor qual que é a intenção do governo e o papel da Assembleia nesse debate, que é de um projeto muito polêmico. Deputado, de manhã as galerias estiveram lotadas, protestos de pescadores. O que esse projeto, de fato, pode contribuir com o meio ambiente, com a pesca no Estado? Bom, esse é um projeto que, primeiro, não está sendo debatido só no Mato Grosso. Nossos estados vizinhos, todos eles, já têm PLs sobre a pesca mais restritivos que os nossos aqui no Mato Grosso. Tanto Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Pará, todos eles. Então, é uma discussão que está bem nacional sobre o assunto. Aqui no Estado, nós temos uma quantidade maior de ribeirinhos. Aqui a cultura é mais antiga do que nesses outros estados. Então, por isso, a polêmica aqui é maior. E tem que ser mesmo. Nós temos que discutir muito esse assunto. Já foi tentado há quatro anos atrás. Só que quando veio há quatro anos atrás e a Assembleia rejeitou totalmente o projeto, ela veio sem dar o suporte para os ribeirinhos, para os pescadores. A Assembleia falava, vamos pensar no pescador depois. A Assembleia não aceita isso. Quer discutir esse problema, como está sendo discutido nos outros estados, a Assembleia topa discutir. Agora, tem que estar em primeiro lugar esses ribeirinhos e essa tradição cultural que nós temos no Estado. O governo, dessa vez, mandou com um respaldo financeiro para esses primeiros três anos. Na minha opinião e da maioria dos deputados, ainda é um respaldo financeiro muito pequeno. Precisa melhorar muito isso, se é que o projeto será aprovado. Nós precisamos trabalhar esses ribeirinhos para que eles, sim, incluam na questão do turismo, aqueles que ainda não estão, para que eles possam viver no mesmo ambiente que eles foram criados, que é a beira do rio, que é o rio. E, para isso, eles precisam de qualificação. Aqueles que tiverem dom para empresariar essa área, aluguel de barco, pirangueiro, mas com o aluguel do barco, do motor, ele precisa ter recurso. Então, nós precisamos financiá-los com juros zero. O desenvolvimento está aí para isso, com carência. Então, assim, tem muita coisa para ser discutida. Mas o lugar certo para discutir é a Assembleia. O governo mandou uma proposta e nós vamos discutir a proposta. Se amanhã ele passar na primeira votação, entre a primeira e a segunda votação, nós vamos fazer a audiência pública, que eu já propus como presidente da Comissão de Meio Ambiente. Fui acompanhado pelo deputado Wilson Santos, que é o vice-presidente. E a Comissão de Meio Ambiente fará a audiência pública. Provavelmente, lá pelo dia 13, 14 ou 15, eu vou acertar isso junto com o deputado Wilson Santos, que é o que se colocou aqui como o maior defensor ou contra o projeto. Vamos respeitar a liderança e o trabalho do deputado Wilson Santos nessa área. E vamos fazer as discussões como tem que ser feita.